Cada vez mais cidades dos estados se aproximam da falência por conta de restrições impostas pelo governador de São Paulo. O município de Aparecida, tradicional destino de fiéis do Brasil todo, agora pede socorro. Dependente do turismo religioso, a população teme por uma crise que pode não ter volta. Prefeito Luiz Carlos, o que as restrições do Plano São Paulo ocasionaram para a cidade de Aparecida? Veja bem, boa tarde, um prazer falar com vocês. O que ela ocasionou para nós foi uma tragédia socioeconômica, né? Você bem sabe que a Aparecida recebe 12 milhões a 13 milhões de peregrinos ao ano. E nesse período da pandemia, nós perdemos 12 milhões. Nossa cidade, ela vive basicamente dos recursos dos peregrinos. daqueles brasileiros que aqui vêm para depositarem a sua fé, a sua esperança, buscar dentro da alma aquela purificação. E nós perdemos tudo isso. A nossa cidade hoje é uma cidade muito triste. Ela está totalmente fechada. todo mundo quebrando, todo mundo quebrado já, né? Vai quebrar o restinho agora. E os hotéis fechados, nós temos 350 hotéis, nós temos mais de mil lojas, nós temos uma feira de 2.500 ambulantes que as pessoas se alimentam dali, os restaurantes, enfim, tudo, tudo fechado. Então, nós estamos vivendo um momento dramático, dramático mesmo. O prefeito, a gente consegue resumir mais ou menos em números o quão prejuízo a cidade tomou? Olha, nós perdemos 12 milhões. Eu vou pôr uma média per capita até razoável para baixo de 100 reais, mais ou menos, né? Que nós deixamos de ter por cada peregrino. Mas é uma média só. E até acho que um pouco para baixo. Nós perdemos 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? Para uma cidade como a nossa, é muito dinheiro. Porque a cidade vive em função desses recursos, né? Você veja bem, hoje a prefeitura municipal, por exemplo, ela tem os tributos, que são de recursos próprios. Infelizmente, nós não temos mais, porque a cidade não tem como pagar. Se as pessoas não têm comida para comer, como é que vai pagar os impostos, né? Aí a situação se torna ainda muito mais grave, né? Tem sido difícil para mim, para os meus olhos e para os meus ouvidos, ouvir tanta súplica, ouvir tanto desespero. Há um número grande de depressão aqui, de medicação, de remédios controlados. A tristeza está lá dentro dos olhos de cada um, mas bater de frente com tanta dor, assim, os meus dias têm sido muito difíceis. Bom, senhor, me desculpe, a gente vê claramente no senhor um gestor totalmente abatido. Eu pergunto o seguinte, com a cidade fechada, a cidade terá como honrar os serviços mais básicos para a população? Olha, eu tenho me esforçado ao máximo. Desde quando eu assumi, eu tenho cumprido todos os compromissos que a administração é obrigada a cumprir, né? Com o serviço das políticas públicas, seja ela da saúde, da educação. Eu tenho me esforçado muito para isso. Não sei até quando que eu vou conseguir cumprir. Eu preciso perguntar hoje, pelo que o senhor sente, pelo que o senhor conversa, o cidadão de Aparecida tem mais medo do vírus ou da falência? Olha, eu vou dizer uma coisa a você com toda a franqueza. A minha cidade hoje tem preocupação muito mais com o socioeconômico que acabou. Mas não é o medo da falência, não. A falência já aconteceu. O que pode acontecer é as coisas piorarem cada vez mais. Eu entendo que há dois pontos antagônicos. A pandemia grave, que nós temos que trabalhar assim, preservar a vida, é um legado que Deus nos deu e a gente tem que ter responsabilidade em tratá-la como deve ser tratada, com responsabilidade, cuidando e tudo mais. Mas nós temos também o outro lado, que é o lado do socioeconômico, que já ultrapassou os limites da dignidade da pessoa humana. De sofrimento, de noite sem dormir, de depressão, de fome e tal, uma série de coisas. Então, a direita, o antagonismo lá do socioeconômico, da fome, também mata. Nós não estamos tendo poder dentro da nossa terra, dentro do município, da qual nós fomos eleitos para isso. Quando a gente assume o cargo, a gente faz o juramento. E hoje, aquele juramento não pode ser cumprido, porque o poder discricionário do prefeito foi cassado. Nós estamos sem poderes. Eu quero abrir a minha economia com responsabilidade.